E que vamos calcular a integral sobre C de uma função de três variáveis, f de x, y, z, com f dado por z2 menos x2 menos y2, e o caminho C é definido pela interseção dos planos Z, aliás, x igual a y, z igual a 2x. E a integral é feita do ponto A de coordenadas de 0, 0, 0, até o ponto B de coordenadas de 2, 2, 4. Vamos rapidamente traçar aqui esses planos, né? Só para ter uma ideia, esse aí é mais ou menos o plano, né? O plano x igual a y, está desviado de y sobre 4 em relação ao plano x, z, né? Aí o eixo z aí, aqui o eixo x, aqui o eixo y. O plano z igual a 2x está mais inclinado em direção ao eixo z, ou seja, tem essa, só fazendo um pedacinho dele para ter a melhor ideia. E nós temos a interseção desses dois planos, desses dois pedaços aí. Que vai formar um segmento de reta, né? Uma reta infinita, mas a gente tem a interseção de um segmento de reta que começa em A. E vai ter um ponto B aí. Esse ponto B está, se você projetar, tem... Largura 2 e 2 no plano x, y. E uma altura de 4 na direção z. Então nós temos aí o ponto B, né? Bem, vamos parametrizar... É... A função f sobre c. E vamos fazer essa parametrização em relação a x. Então, com isso, f vai ser z2, que é 2x ao quadrado, menos x2, menos y, que é igual a x ao quadrado, né? Menos x2. Então, 4x2 menos 2x2, que dá 2x2. Então, essa é a expressão para f sobre o caminho c. Por outro lado, o vetor de alocamento diferencial, DL, tem 3 componentes. Vamos botar em evidência o dx. Vai ficar 1 a x mais dy a y, mais dividido por dx, né? Que eu botei em evidência. Mais dz sobre dx, a z. O módulo de DL é a raiz quadrada do plano escalar dele com ele mesmo. Daí, se tiver a raiz quadrada, você vai dar... Daí, ele vai ser de x de evidência. O módulo vai dar 1, mais 1, mais 2 ao quadrado. Ou seja, porque dz de x vale 2, dy de x vale 1. Daí, você tem 1, mais 1, mais 1 ao quadrado. Aliás, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Ou seja, dá uma raiz de 6 aí, fator. Portanto, a integral sobre c de f de x de y de z de DL, essa integral em x vale 0 a 2, forçando f sobre c de 2x2, vezes o DL, que é a raiz de 6 de dx, que vai dar 2 raiz de 6, x3 sobre 3, de 0 a 2, que vai dar 8 terços... E essa integral aí vai dar 8 terços vezes 2, dá 16 raiz de 6 sobre 3, que é a resposta final. E aí, você tem 1, mais 2,